Bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia, ouvintes do programa Super Manhã Santa Cruz. Hoje é a sexta-feira, chegou mais um final de semana, tá pintando aí o primeiro... A sexta-feira já é o início, né, desse final de semana, Alex Santos, próxima semana é a semana da Páscoa, Bonique, gerente aqui do Renascer, vai trazer as ofertas, as novidades pra você, cliente do Renascer, você que não é cliente também, tá acompanhando a nossa programação, vai ficar por dentro das ofertas para esta sexta-feira, para o final de semana. É isso, Bonique, bom dia. Bom dia, bom dia, é isso mesmo, tem muita coisa boa, muito preço baixo, muita promoção. Você quer fazer sua feira, corre pra cá. Muito bem, quais as ofertas aí pra ouvinte que acompanha agora a nossa programação, hein, Bonique? Olha só, horta e fruta, a gente tá com preço especial agora mesmo, agora mesmo, a gente abaixou a laranja, só R$ 1,99. Baixou, 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 o preço aí da laranja. Baixou a laranja, R$ 1,99, cebola R$ 3,49, e a gente tem uma oferta especial aqui, olha, arroz Rampnelli, só R$ 3,75. Muito top mesmo esse arroz, só R$ 3,75. Tem também a Coca, né, Coca-Cola em promoção, tem um kit aqui, né, Bonique? Pode falar. Com certeza, olha, refrigerante Coca-Cola de 2 litros, a gente fez um kit aqui, olha, uma Coca-Cola, uma Phantom, uma Coca-Cola, uma 4, você concorre, tá, há uma lavadora, um tanquinho, um super tanquinho aqui, comprando você já recebe o cupo lá na frente e concorre esse tanquinho. Esse é a promoção do Dia das Mães, dia 8 do 5 sai o sorteio. Então, no 13,78, o ouvinte leva aqui uma Coca, né, são quase 4 litros, né? É, com certeza, então você já vai, já leva pra família e presentei a sua mãe com esse tanquinho aí no dia do sorteio, né? Muito bem, sardinha também, o pessoal que tá acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais de Rádio Santa Cruz, sardinha também em promoção, né, Bonique? Com certeza, olha, sardinha na promoção e tem, a gente tem novidade aí, tá chegando Semana Santa, vai chegar muito peixe aí, pra quem quiser aproveitar, curtir em família, com aquele peixinho top, você corre pra cá e aproveita aí que tá vindo, tá chegando, né? A Páscoa tá chegando também, ovos de Páscoa, né, Bonique? Com certeza, ovo de Páscoa, tem vários tipos aí, a gente tem lá, que tem diamante negro, tem pra sua criança também uns ovos da Páscoa, com brinquedinho lá, pra criança que adora, então você vem pra cá, aproveita e leva o ovo da Páscoa. Muito bem, o Renascer funcionando nesse final de semana, horário de atendimento? Hoje, na sexta-feira, até as 19h, amanhã sábado é um horário especial de 6h de amanhã até as 19h, no domingo de seta a meio-dia. Muito bem, pessoal aí do Açougue também, né, Gavião dá um... Também tá, Gavião, mostrando aí pra você, o pessoal aí do Açougue, os funcionários atendendo aí a clientela, precisa de carne também, né, bom? É, não, com certeza, hoje é sexta-da-carne, a sexta-da-carne agora, a promoção é na sexta e no sábado, vai ficar aquele precinho pra você aproveitar o final de semana, e a gente tá com costela midinha de R$ 22,90, bife temperado de R$ 27,99 e guisado de R$ 26,99. Venha você também pra o Renascer fazer suas compras, ofertas de verdade nesse final de semana, aqui no Renascer, valeu, Bonique! Valeu, obrigado! Aí, portanto, Bonique trazendo as informações, as ofertas para este final de semana, para esta sexta-feira, aqui direto do Renascer, com assistência técnica de Chagas Costa, o Gavião Edmilson Silva, segue você, Alex Santos!